Olha, a população da Vila Alpes ganha nova praça, espaço de esporte e lazer. Quem gostou mesmo da novidade foi a criançada da região. Repórter Matheus Oliveira, conta pra nós. Quem inaugurou de verdade a mais nova praça da Vila Alpes em Goiânia foram as crianças. Logo cedo elas já estavam no parquinho, andando de bicicleta, fazendo cesta e tudo na quadra poliesportiva. A Lorena é moradora da região há muitos anos e nos conta que a novidade é um benefício e tanto. Nessa região eu não tinha visto uma praça dessa, foi uma mão na roda. Ficou muito bom. Eu gostei muito porque tem muitos brinquedos e é melhor do que as praças que eu vou. Além de opções para a diversão da criançada, o ambiente passou por revitalização paisagista e conta com espaços de convivência, com mesas de xadrez e dama e até animais de estimação têm um espaço só para eles, o Pet Place. Além disso, a praça está adequada às novas regras de acessibilidade. Um espaço como esse é demanda antiga de quem vive aqui. Gratificante receber isso aqui, vai ser muito bom. Para as crianças, para os jovens e idosos fazerem suas caminhadas, é um espaço excelente. Um lugar para fazer esporte. A construção da praça se deu por meio de parceria público-privada do programa Adote Uma Praça. Empresas ou pessoas físicas e instituições assumem projetos como esse e ficam responsáveis pela conservação do espaço por um certo período. Segundo os moradores, esse local era usado para descarte irregular de entulho até pouco tempo. Era uma montanha de lixo aqui, de entulho. Quando nós começamos a movimentar aqui, juntamos a comunidade, foram retirados daqui mais de 400 caminhões de entulho daqui. Segundo o prefeito de Goiânia, que já foi morador do bairro, as parcerias para a construção de praças como essa vão continuar. Aqui é uma praça que nós, como podemos ver, é uma praça muito completa, muito ampla. Não é tão grande, mas ela é ampla de serviços para a população, de áreas de lazer, esporte para as crianças, os pets poder brincar no pet place, o parquinho das crianças. E o que nós pretendemos é isso, seguir com esse programa, esse projeto de parceria público-privada, para que possamos entregar mais praças bonitas como essa, também como as praças que a prefeitura tem entregue.